Mais um vídeo, mais um vídeo para Cláudio, o primeiro vingador. Já mostrando aqui né Cláudio, o que Cláudio gosta, que mostra, é o desenho animado é do pica-pau. Só que tem participação também do picolino né Cláudio, partes que mostram o picolino, porque picolino e pica-pau são da Universal. A tapa é essa aqui ó, deixa eu pegar para ficar melhor. Pica-pau, aí tem o picolino, personagens da trupe do pica-pau, esse DVD é de 1999, Cláudio estava destacando ele, o ano dele. 1999, faz 20 anos, 20 anos, 20 anos que esse DVD foi gravado. E aí Cláudio, a gente vai ver aí o que, o Felipe Neto reagindo ao Lucas Neto é, aos vídeos do Lucas Neto. Chegar mais perto aqui. Já achaste o vídeo que tu quer? É o que? Fazer o que? Vai ficar olhando para trás da visão lá ó, dá o zoom. Tá meio embaçado ainda. Dei um zoom aqui e ainda fica embaçado. Dei um zoom. Dei um zoom. Baixar o zoom. Dei um. Vai meu amor. Dado no quadrinho. Ah, nossa, tá um pouco longe, tá um pouco, um pouco, um pouquinho, e aí a isca, a isca, um a isca, deixa eu ver se eu consigo agora, vai ficar embaçado, não consegui dar o jogo, agora eu consegui, e achou o vídeo aí? Felipe Neto reagindo a Lucas Neto, achou? Tá algo aqui embaixo, tá algo aqui embaixo, é aqui. Tu gostou? Tu sempre gosta, né, de assistir Felipe Neto reagindo a Lucas Neto, né? É, eu só, já achei. Ah, deu um ai aqui, eu ajeitando o cabelo, não foi claro. Ele viu? Ele deu uma paneada na barriga. Ele deu o quê? Uma paneada na barriga. Uma paneada na barriga? Mais um vídeo reagindo a Lucas Neto. Não, porque eu não reajo com o cabelo, mas muito tempo. Vocês pediram tanto que ele está de volta. Nós vamos vermos juntos aqui o nascimento da nova navegadora, gente. Eu estou tanto com a Avengers na cabeça, na navegadora na cabeça. Aventureira, a aventureira moça, ela, Jessica. A cariciota, aventureira, foi? É. É a nova aventureira. Nova aventureira, agora a do time. Olha os bonecos de cláter. Olha as figuras aí. Olha os vídeos de 2019. Troca, deu uma travada. Travou, foi? Então deixa eu tirar esse zoom aqui. Olha, é porque eu tinha que impar a bagunça aqui em cima. Oi? Eu tinha que impar a bagunça aqui em cima. Estava bagunçado, foi? Foi porque tinha um cara de coisa postada ao mesmo tempo. E ficou muito cheio. Eu vou pausar um pouquinho até tu achar. Voltamos. Olha, é abrindo boneca. Parece que já encontrou o vídeo. Primeiro abrindo boneca. Primeiro ele abrindo boneca. Eu reagindo a... A Lucas Neto vai ficar... É o outro, é? Eu acho que é com alguma coisa. Vou colocar uns porcento aqui. Eu tô colocando uns porcento de bateria pra enganar. Ah, entendi. Pra fazer uma trollagem. Eu tô trolando o Felipe Neto. É? Tá aí gastando? Tô. Tô dando uma trollagem, né? É mesmo. Tu é um menino trollador, tu ouvi-se. Um pouquinho só. O que é que é 49% e 49% e 49% e 40% de bateria. Não foi? Foi. É, tu tá olhando alguma coisa, né? Pra copiar, né? O que será? O que será que Cláudio tanto procura e olha e escreve? Deadpool. Eu vou poder trollar mais, né? É pra trollar, é? Mais. Porque eu tô escrevendo um ronro de personagem. Sim, e o vídeo dele reagindo? A gente vai mostrar, não? Tô. Cadê? Eu já terminei. Olha, Deadpool. Deadpool. Buzz. Buzz. Trollador. É um menino trollador. E aí? Vamos mostrar? Vou tentar. Ó, também, também, tem outro vídeo. Eu ia abrir um... Também é... Tem outro vídeo. Eu ia abrir um boneca. Eu ia abrir um boneca de Barbie. Eu ia abrir uma Barbie gasta. Abriu uma Barbie grávida, foi? Eu ia ir mais solteira. É mãe solteira a Barbie. É porque não tem aliança no dedo. Não tem aliança no dedo. Então é mãe solteira, né? É, porque não tem palco. Ele tá querendo dar boneca pro filho. Ele que ia ter um filho pra dar boneca. Parece que é baitola. É baitola, né? Dar boneca pro filho. Olha, a criança dele tá suja, rapaz. Parece que ele... Esse cocô pelo umbigo. Esse cocô pelo umbigo. Só que é chocolate sujo. É chocolate sujo. A gente vai ver algumas das bonecas mais caras... Ele comprou bonecas muito caras. Eu quero entender o que essas bonecas são tão caras. Você sabe por que elas são feitas pra dar suas dicas. Não são, não. Não, não. Esse é o problema. Aquela boneca de mel. Não, vamos descobrir o que elas fazem. Elas são bonecas sexuais. Elas são bonecas sexuais. Ele falou, não foi? A gente não sabe o que as bonecas fazem. Eu sei que a gente vai ter... Oito cestas. E a última vai ser a grande técnica das meninas, que é a Baby Ally. Tem um monte de Baby Ally. Baby Ally. Baby Ally. Baby Ally que caga. E vomita. É, tem essas coisas. E tá gado na areia. Que palhaçada é essa? Eu vi um boneco que o Zé Graça reagiu que os brinquedos assustadores. Zé Graça é bom também, não é? O canal do Lên. Olha, eu... Olha, eu vi o que. Eu vi o que. Olha, eu vi o bebê, ele tá com cara de maconheiro. É? O bebê tá com cara de maconheiro, drogado, é? É, eu só vou contar a cara dele. A cara dele tá assim, é? Maconheiro. Cara de maconheiro. Isso é cara de maconheiro mesmo. Quem fuma maconha tem uma cara assim, feia. Parece que ele tá com cara assim, tá? É. Parece que ele tá com cara... Parece que ele fumou muito. Parece que ele fumou. Ficou doidão. Parece que ele fumou muita droga. Fumou muita droga. E quem fuma muita droga fica feio, né? É. Feio, fedorento. Né? É. Tudo que não presta. Olha a camisa dele. É da Inglaterra. No caso é do rei do medo. Adora. 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 Não é adora, é adora, né? É, tá entrando. Adora. Adora. Olha só. Olha pra cá, pra tudo, né? Olha. Espalhamento de reiçã. O que é o nome, hein? Não viu antes. É quando a pauta mais norte. Nem sei se ela. E essas aqui, ó, estão super numa situação de... Gente, pra fora, então. E elas são felizes de ter meados. Pra entender o que é uma parte especial, Ela custou oitocentos reais. Porra. Oitocentos? Caraca. Oitocentos. Olha. Sabe se eu dar a cabeça daqui, poxa, eu cheio a faixa até colar. É, vou colar agora. Quando terminar o vídeo aqui. É. Que negócio do repórter, que negócio do repórter, que quebrou. É? Que negócio do repórter, que quebrou, tchau. Essa boneca foi muito... Depois, eu quero entender por quê. Ah, mas eu quero. Eu quero entender por quê. Não, não rasga, rasga. Não, não, não. Depois, abre o quê? Depois, gravava o parte 2. Vamos, porque já tá acabando, né? Já tá no 10. Ele rasgou, sim, querendo. Eu acho que você queria, foi não. Eu acho que ele quis rasgar mesmo. É porque eu não queria rasgar. Queria, não? Olha, tem cheio de bebê. Tem cheio de bebê. De verdade. Tem cheio de bebê. Não, 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 não. Quer o café. Quer o café. Quer o café. E isso daqui é porcaria. Porcaria. O sapato dessa aí. Eu não consigo nem ficar em pé, não. É porque ela tá com a perna assim. Eu tenho tudo aberto. A perna não consegue ficar em pé. Porque ela tá com a perna, olha só com a perna, ela deve tá assim. Tá arreganhada. Tá arreganhada. É porque ela tá com a perna assim. Cabelo parece de verdade, cabelo. Ah, como não? Como que é a peruca? Não sei. Não, não. Olha só que aqui. Quebrou. A barriga dela é molinha. É molinha. Não, pera. Vamos tirar aqui. Só com a perna criança. Só com a perna criança. Só com a perna criança. E é demais, né? Eu, velho. Ela realmente, ela é assim. Ela é rrista. E é muito fulgurxa. E cheira muito bem. Então, eu até entendo uma criança picada. Com a perna criança picada com a possibilidade dessa boneca. Só que 800 reais nisso. Significa que a empresa que faz essa boneca tem o número mais exorbitante da terra. Porque ela deve custar uns 30 para fazer. Não, não, não. Não, não. Tá brigando com a mulher, cara. Claro que é doido. É doido. A filipinato é doido. Tá imagoando, velho. Tá irritando. Que doideira da porra. Tá imbamando. Que frescura lá. Dois reais? Eu não estou no peito dele, não vem? Mamando. Ficou. Ele pensava que ia cair. E onde é a casa? Vai ser bom com o pai. Vai abrir o outro. Vai abrir o outro. Que amigas. Que amigas. Que amigas. Eu vi que ia chupar. Chupou não. Ela soprou não, meu amor. Ela soprou. Que palhaçada. Palhaçada. Tá quase. Quase terminando o nosso vídeo, né, Cláter? A gente vai gravar logo agora, né? A parte 2, né? Duas partes, tá bom? O que der deu. E a gente vai se despedir de mais um vídeo de Clayton, o primeiro vencador. Desta vez mostrou o pica-pau. Mostrou o Felipe Neto reagindo a bonecas caras, né? E outras coisas que eu ia gravar mais. E a gente vai gravar a parte 2 agora. De seguida. Fui.